Olá meus amigos do canal Edson Trabalho e Suporte Eu venho aqui hoje mostrar para você detalhado como você tirar o celular do modo de segurança Estou aqui com o Moto E6 Plus do meu filho, ele colocou do modo de segurança sem querer Esse rapazão aqui, então eu vou mostrar para você como que retira ele do modo de segurança Então vamos para o vídeo Olá meus amigos, como você pode ver o celular está aqui, correto? É um Moto E6 Plus e ele está em modo de segurança Como você pode ver, ele só tem, quando coloca em modo de segurança Ele só fica os aplicativos, os jogos que ele tem aqui, ele não existe mais Então, você vai apertar a tecla de desligar o aparelho celular Desligando o seu aparelho celular, esperar ele desligou normal, beleza? Agora eu vou apertar a tecla Power com volume baixo Ao mesmo tempo Só um minutinho que ele vai reiniciar Start Aqui você colocar no Boost normal, beleza? Colocando o Boost normal, ele já vai iniciar o celular sem estar no modo de segurança Normalmente, então você pode ver comigo aqui, conferir comigo Que ele vai iniciar sem o modo de segurança e já vai estar com os aplicativos que meu filho já tinha nele Põe só assim, meu filho Não é que eu não sei não, gente, é que é o nome dele Completo Isso, está iniciando o celular normalmente Como você pode ver, ele não está em modo de segurança e está agora com todos os aplicativos que antes tinha nele Se ele colocar de novo no modo de segurança sem querer, todos os aplicativos irão sumir do celular dele Então, se isso aconteceu com você aí na sua casa, se você colocou o seu celular em modo de segurança sem querer Às vezes acontece, é normal Então, faça esse procedimento Se o seu celular for Android, isso serve para qualquer tipo de celular LG, Motorola, qualquer tipo de celular Se ele for Android, esse procedimento irá funcionar com todos os modelos Então, gente, ficando aqui para mais um vídeo Esse é um trabalho com suporte E aí Obrigado.